Agora eu vou contar uma história guardada na memória, vou cantar Na letra são segredos, história, na rima eu mando agora o que será, por que será? Por ser uma menina má, ser sua melanina, eu sou sua menina má Por ser uma menina má, ser sua melanina, eu sou sua menina má, então aceita, nego Não desaparece, finge que me esquece, na hora rola estresse, você não me merece Sentimento padece e me enfraquece, me deixa louco, daçando a minha mente Arpoador, Copacabana, Leblon, Leme, Ipanema, as mina pirando, só forte de biquíni, rouba a cena Esse é o esquema, esse é o sistema, eu sou da paz, não quero arrumar problema Já tá chegando a hora, um banho eu vou tomar, vou escolher em qual balada, hoje eu vou piar Escolhe o tênis, prepara o traje, aqui na cara, vem o portão lá da garagem Aro 17, estrela, girando sozinho, carro parado, vendo o preto, teto solar A procura de um caminho, andando sem destino, buscando inspiração, de frente pro mar Onde será que você estava? Quando te procurei você não me falou nada Batalhando feito louco pelo amor, você não dá valor Insistiu nos erros, abalando as estruturas do meu sentimento Assim eu não aguento, assim eu não te entendo, então me dá um tempo Ah não, por que será? Por ser uma menina má Você é sua melanina Eu sou sua menina má Ah, ah, ah Por ser uma menina má Você é sua melanina Eu sou sua menina má Ah, ah, ah Então aceita meu Não desaparece, finge que me esquece Na hora rola stress Você não me merece Sentimento padece E me enfraquece, me deixa louco engraçando a minha mente Arpoador, Copacabana, Leblon, Leme, Ipanema As mina virando só forte de biquíni, rouba cena Esse é o esquema, esse é o sistema Eu sou da paz, não quero arrumar problema Já tá chegando a hora, um banho eu vou tomar Vou escolher em qual balada, hoje eu vou piar Escolhe o tênis, prepara o traje Maquina, cara, viu o portão lá da garagem Aro 17, estrela, tirando sozinho o carro parado Vindo preto, teto solar, à procura de um caminho Andando sem destino, buscando inspiração De frente pro mar Onde será que você estava? Quando eu te procurei você não me falou nada Batalhando feito louco pelo amor Você não dá valor, insistindo nos erros Avalando as estruturas do meu sentimento Assim eu não aguento, assim eu não te entendo Então me dá um tempo, 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 tempo O que será? Por ser uma menina má Ser sua melanina Eu sou sua menina má Ah, 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 ah Por ser uma menina má Ser sua melanina Eu sou sua menina má Ah, 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 então aceita, nego Eu sou sua menina má É mais TV Eu sou sua menina má